Olá, divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Gente, que calor que tá fazendo aqui na minha cidade. Aqui, enquanto São Paulo parece que tá friozinho, tá chovendo. São Paulo capital, né? Aqui acho que tá batendo pelo menos uns 37, 38 graus. Tá muito quente. Mas, enfim, vamos ao que interessa, né? Ao assunto do vídeo, ao estado do meu cabelo. Nesse calor, só cabelo preso mesmo, gente. Mas, enfim, gente, eu vim conversar com vocês. Na verdade, eu vim comunicar a vocês que eu... Depois de muito... Depois de muito pensar, depois de muito refletir, já durante um bom tempo que eu venho refletindo, que eu venho matutando sobre isso, Eu resolvi parar com os vídeos, né? Enfim, não posso dizer que isso seja uma decisão única, né? Uma decisão final. Não sei. Pelo menos por hora é o que eu decidi. Dá um tempo com o canal. Por M motivos, né? Eu acho que... O canal... Eu sempre deixei muito claro aqui que o canal foi uma coisa que sempre me fez muito bem. Sempre me deu... É... Muito orgulho fazer vídeos aqui pro YouTube. Sempre me deixou muito feliz. É uma coisa que... Enfim, resumindo, sempre me fez muito bem. É... Quando eu comecei a fazer vídeos, eu tava num momento muito difícil. Um momento de depressão, de... De ansiedade, na época, em 2012 pra 2013. Mais ou menos isso. E... O canal me fez muito bem. Foi uma válvula de escape. Foi uma ocupação que eu... Que eu... Que eu... Né? O canal, o blog. Enfim, que eu... Que eu arranjei. E que me fazia muito bem. Onde eu conheci muitas pessoas legais. Onde eu fiz muitas amizades. Boas. Amizades sinceras. E verdadeiras. É... Mas eu acho que chega uma hora, chega um ponto. Que eu acho que a gente não adianta ficar dando murro em ponto de faca. Ou ficar querendo insistir numa coisa. Que... A gente tá vendo que não tá indo pra frente mais. Que... Enfim. Mas por que, cá? Bom, como vocês podem ver aí. O nosso canal, ele já passou de 70 mil inscritos. 74, 75, alguma coisa assim. Mil inscritos ele tem agora. Não sei. Que eu não fico olhando. É... Mas, de um bom tempo pra cá. Mais precisamente de janeiro pra cá. Acho que mais ou menos... É... De quando eu mudei pro interior pra cá. Não sei se tem a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim. É... O canal perdeu muita visualização. É... E vocês sabem que uma... Uma vlogger... Ou seja, uma pessoa que faz vídeos pro YouTube. Ela vive de visualizações. Sem visualizações o canal não sobrevive. E é mais ou menos o que tá acontecendo aqui. Eu sou uma pessoa, gente, que... Eu prezo muito. Eu cuido muito da minha saúde mental e da minha saúde emocional. Né? Mais do que de outros aspectos da minha saúde. Eu cuido muito do meu emocional e do meu... É... Da minha saúde mental. Tanto com medicações, como com orações, com livros, com pesquisas. Eu tô sempre antenada em tudo. Eu tô sempre fazendo o possível para estar bem mentalmente e emocionalmente. E sempre que uma coisa passa a não me fazer bem. Ou seja, uma coisa, uma pessoa, uma amizade, um... Seja lá o que for, né? Um programa de TV, que seja, que eu sinto que não está me fazendo bem. Que tá me trazendo algumas coisas ruins, sensações ruins. Eu trato de deletar logo da minha vida. Eu trato de tirar da minha vida. É assim que eu faço. E a partir do momento que eu não estava mais tão feliz assim. E a partir do momento que essa falta de visualizações passou a me fazer meio que mal. A me deixar meio mal, meio chateada, meio cabisbaixa, meio desanimada. Eu achei por melhor encerrar. Ou pelo menos, né? Dar um tempo, não sei, talvez. Talvez, né? Isso só o tempo dirá. Aí você vai me dizer... Aí você vai falar pra mim, ah, Ká, mas isso é geral. As meninas, as meninas, os meninos que fazem vídeo... Estão todos reclamando disso. De falta de visualizações. CPM baixo, CPR baixo. Essas coisas. E tal. Pagando muito pouco e tal. Sim, sim. Mas não é porque é uma coisa que não tá acontecendo só comigo que não me afeta. Mesmo eu sabendo que outros youtubers também estão passando por esse mesmo problema, isso não quer dizer que não me afete. Eu acho que só é prazeroso enquanto é pras duas partes. Prazeroso pra mim que faço e prazeroso pra vocês que assistem. Ou enquanto tiver pessoas pra assistir. Você com um canal de mais de 70 mil inscritos e por vídeo você ter 100 visualizações, 120, 130, 140 visualizações. A grande maioria dos vídeos não chega a 300 visualizações. É muito pouco, gente. E isso desanime. Eu agradeço a essas 300, 200, 100, 150, 10 visualizações. Claro que eu agradeço. São 10 pessoas que perderam seu tempo. Que perderam não, né? Que abdicaram de fazer alguma coisa para estar aqui me assistindo. Só que se você for colocar na ponta do lápis é muito pouco, gente. Sabe? Um youtuber não sobrevive com baixa visualização. Não tem como. Tá? Como que eu posso dizer? Então, é um trabalho... Trabalhar com o YouTube é um trabalho que requer tempo. Trabalhar com o Instagram é uma coisa mais compacta. É um vídeo menor. É um vídeo que ele tem... Como é que se pode dizer? Ele tem menos edições. Então, é uma coisa mais compacta. É uma coisa mais rápida. E que hoje em dia, trabalhar com o Instagram está trazendo um retorno muito melhor do que o YouTube. Por incrível que pareça. Você trabalhar com o Instagram. Você trabalhar com o TikTok até. Tá trazendo uma... Visualizações e um retorno muito melhor. Né? O YouTube nem tanto. Então, assim. Pra que que eu vou abdicar do meu tempo? Porque eu não vivo só de YouTube, gente. Eu tenho casa. Eu tenho filho. Eu tenho cachorrinho pra cuidar. Eu tenho marido. Eu tenho... Eu tenho os meus livros. Eu tenho os meus trabalhos manuais que eu vou ter a fazer. Ou seja, eu não tenho só o YouTube na minha vida. Eu tenho outras coisas. E para estar no YouTube. Para colocar um vídeo no YouTube, a gente abdica de muitas coisas. Você... Às vezes, você faz as suas coisas meio que na pressa. Meio que correndo. O máximo de coisas que você consegue fazer. Para depois se dedicar a se arrumar. Porque você não vai aparecer aqui de qualquer jeito. A gravar um passo a passo de aplicação de produto. Ou um passo a passo de receita. Ou você... É, você... Aí você grava o vídeo. Aí depois vem a edição. Aí você tem que arrumar toda aquela bagunça que foi feita durante a gravação. De luzes. De isso, de aquilo. Requer um tempo. Né? E... Todo trabalho que requer tempo. A gente requer... A gente quer ter um retorno legal. Né? A gente quer que as pessoas assistam. É muito triste, gente. A gente colocar um vídeo no YouTube e quase ninguém assistir. Isso é desanimador. Isso deixa a gente para baixo. Desanima. Quem é youtuber sabe do que eu estou falando. Principalmente quando a gente se dedica muito a isso. Né? Então, assim. Eu cheguei num ponto que para mim não está sendo mais vantajoso. E não está sendo mais prazeroso. Tá? Eu prefiro hoje em dia, na situação que está hoje o YouTube, eu prefiro me dedicar a outras coisas. Eu prefiro me dedicar aos meus trabalhos manuais, aos meus livros. Eu prefiro ir para a casa de alguém, coisa que muitas vezes eu deixei de fazer para poder estar em casa gravando os meus vídeos. Né? Enquanto muitos se divertiam. Eu estava aqui no YouTube trabalhando, gravando vídeo. Já aconteceu algumas vezes. Entendeu? Então, eu não quero mais isso para mim. E não foi vantajoso. Não está sendo mais vantajoso para mim. Cada vídeo que eu boto no YouTube, que não gera aquela expectativa de visualização, me deixa triste, me deixa para baixo. Me deixa emocionalmente abalada. E eu não quero mais isso para a minha vida. Então, por esse motivo, eu resolvi encerrar esse ciclo com o YouTube. O canal vai ficar aí. Os vídeos que já estão vão continuar, porque é conteúdo que serve de pesquisa para muita gente, que tira dúvida de muita gente. Então, óbvio que eu não vou apagar os vídeos que já estão aí. Mas, eu pretendo não gravar agora, pelo menos por enquanto, pelo menos por um tempo, ou por um bom tempo. Posso mudar de ideia? Posso vir a mudar de ideia daqui duas semanas, três semanas, um mês, dois meses? Posso. Eu sou uma pessoa que eu mudo de ideia muito facilmente. E eu não tenho problema nenhum em mudar de ideia nas minhas decisões. Sabe, mudar de ideia para mim não é um problema. Eu mudo de ideia quantas vezes foram necessárias. Mas, neste momento, é o que eu quero, é o que eu estou precisando. Não ter essa preocupação, não ter essa carga com o YouTube para nada. Para praticamente nada. Agradeço as poucas pessoas que ainda assistem a este canal. Mas, para mim, já deu por enquanto. Eu vou me dedicar ao Instagram, que é o que está me dando um retorno melhor. Para quem não me segue, eu vou deixar aqui fixado nos comentários o meu link do Instagram, que é o arroba Katia Underline Divina Beleza. E o arroba Kassuares Oficial, que eu também uso lá. E eu tenho, acho que, mais um pessoal também, que eu não uso muito. Mas, enfim, vocês me acham lá no Instagram, tá? E é isso, gente, tá? Eu agradeço muito a todas as pessoas que estiveram comigo durante todos esses anos. Eu tenho pessoas aqui que me seguem, que me assistem aqui desde 2012, né? 2013, 2012, mais ou menos. E até hoje me assistem. São poucas pessoas, mas eu tenho aquelas espectadoras fiéis, que me assistem já há muitos anos. Agradeço de coração todo o carinho, toda a atenção que vocês tiveram comigo durante todos esses anos, tá? Mas, agora é hora de dar um tempo. É hora de alçar outros horizontes. Nossa, filosofei agora, hein? Fala a verdade. Filosofei, hein? É hora de buscar outras coisas, tá? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês fiquem com Deus, tá? Que vocês se cuidem. E a gente se tomba aí nas redes sociais. Quem tiver Facebook, Facebook Kátia Soares. Tem dois Facebooks meus ativos, tá? Instagram, arroba Kátia Andelane Divina Beleza e arroba Kátia Soares Oficial, tá? Estou também no TikTok, arroba Kátia Soares 65, eu acho que é isso, tá bom? E a gente se tromba aí nas redes sociais e é isso, meus amores, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus e até breve, até um dia, quem sabe, tá bom? Beijo, meus amores.